E agora então, se vocês quiserem, eu vou cantar mais uma, pode? Pode! Fui convidado para um casamento do Chico Bento com a Chiquinha Eu nunca vi um noivo tão ciumento, nem uma noiva tão assanhadinha Quando eu cheguei na festa, eu fui dar os meus parabéns Dei um abraço no noivo e na noiva também Todo lado que eu virava, a Chiquinha tava olhando pra mim O noivo muito enciumado me chamou de um lado e foi dizendo assim Desencoste da Chiquinha, desencoste da Chiquinha Desencoste da Chiquinha que eu casei com ela e a Chiquinha é minha O fandango lá tava animado, já tava lotado até na cozinha O sanfoneiro era o Zé do Prado, acompanhado pelo Zequinha Com a licença do noivo, com a noiva eu fui dançar Dançava com todo respeito, pra não dar o que falar Mas ela muito assanhada, sem ligar pra nada, se agarrou em mim O noivo muito enciumado me chamou de um lado e foi dizendo assim Desencoste da Chiquinha, desencoste da Chiquinha Desencoste da Chiquinha que eu casei com ela e a Chiquinha é minha De meia noite para frente toda aquela gente tava na cachaça Tocava marchas de rancheira, mas a noite inteira só dançava valsa O noivo piscava miúdo quando eu passava perto da Chiquinha O povo achava até graça de ver os ciúmes que ele tinha A noiva me levou no quarto para mostrar os presentes pra mim Mas o noivo sem demora, de lá de fora, foi falando assim Desencoste da Chiquinha, desencoste da Chiquinha Desencoste da Chiquinha que eu casei com ela e a Chiquinha é minha Desencoste da Chiquinha Desencoste da Chiquinha